Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas a solução Não quero insistir que cores minha dor Eu venho hoje só pra te ouvir Não quero todo o ouro em minhas mãos Nem todas as respostas quero eu saber Eu venho agradecer Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir Pra me ver feliz Se cada dia fiz seu próprio mal Tu és minha alegria Não quero todas as manhãs Eu vou cantar Eu vou cantar Que meu amor me faça bem Se alguém puder ouvir A saber Sou feliz O que eu sou Está no meu sorriso E meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Sou muito mais azuis pra agradecer A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Hoje eu não vou pedir Me leve embora as luzes e larga no sol Se esse é o teu querer Se esse é o teu querer pode deixar chover Perdendo as tuas bênçãos Perdendo as tuas bênçãos sobre nós Conheço as tuas obras de amor A tua mão se estende apenas para alguém Só por amor a alguém Tu já fizeste muito mais Que o necessário Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Pode chuva e pode sair O sol Tu és minha alegria Todas as manhãs Todas as manhãs Eu vou Eu vou cantar Contar o teu amor Me faz tão bem E se alguém puder ouvir A saber Sou feliz Porque eu sou o teu Está no meu sorriso E meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Eu sorriso mais É algo que eu não sei mais É algo que eu não sei mais É algo que eu não sei mais A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Hoje eu não vou pedir Eu venho hoje só agradecer Amém